Múleto quer fazer uma coisa diferente Múleto quer fazer uma coisa diferente Vai sentando pro DJ que ele vai ficar contente Se senta pro MC que ele vai ficar contente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Senta pro patrão, senta pro gerente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente O que é o que lançou essa pra mulher que tá carente Que gosta de ousadia só pra me deixar contente Senta pro patrão, senta pro gerente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Múleto quer fazer uma coisa diferente Múleto quer fazer uma coisa diferente Vai sentando pro DJ que ele vai ficar contente Se senta pro MC que ele vai ficar contente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Senta pro patrão, senta pro gerente Senta pro patrão, senta pro gerente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente O que é o que lançou essa pra mulher que tá carente Que gosta de ousadia só pra me deixar contente Senta pro patrão, senta pro gerente Se senta pro patrão, senta pro gerente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Se senta gostoso vai ser minha melhor cliente Tchau, 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 tchau Obrigado.